A estreia do holandês Memphis Depay animou a torcida do Corinthians na vitória contra o Atlético Goianiense por 3x0 que falou da sua recuperação, que em breve estará em condições de jogar pelo timão em alto nível. Os elogios a Romero, que fez um golaço para o Corinthians e ajudou na vitória, Garro também. O Corinthians está conseguindo se manter com essas vitórias longe do Z4. Longe não, mas já está começando a se apastar a isso. É um grande feito aí do timão que estava numa situação difícil e está começando a deixar o Z4. Confira créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Vamos falar agora sobre a vitória do Corinthians lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. O Corinthians fez 3x0, precisava muito da vitória, continua na zona do rebaixamento. Teve um primeiro tempo difícil, o Atlético conseguiu seguir o Aben, chegou à frente algumas vezes com boa qualidade, com chance de finalizar ao gol do Hugo, mas no segundo tempo o Corinthians melhorou bastante. Primeiro fez um gol no finalzinho da primeira etapa e o segundo tempo foi um passeio, né, Alex? Então, cara, é assim, tudo que é jogo, por mais que o Corinthians melhorou, vai ser tenso, né? Ainda mais porque vai ter uma obrigação de ganhar e o Atlético Goianiense, ele tem disso, né? Às vezes ele consegue dar uma incomodada, mas ele não consegue fazer os gols. Só que de toda forma, no jogo geral, né, o Corinthians, lógico, muito mais armas, né, muito mais ferramentas, com uma energia, por causa da estreia do Memphis, muito maior, na verdade. E aí tem esse cara que, se eu sou o Corinthians, cara, acho que tem gente que não gosta, né? Eu faria um contrato vitalício com o Romero, cara, que tem uma sinergia aí. Nasceu pra jogar no Corinthians, né? Não tem como, cara, isso daí, cara, tem gente que tem jogador muito bom, que às vezes chega em alguns times com mais qualidade do que o Romero e acaba não conseguindo fazer. E ele tá sendo importante de novo nesse ano, onde o ano passado também ele já ajudou com muitos gols. O Yuri fez um grande jogo no sentido produtivo, participando de lances importantes, de assistência. Segundo tempo dele, muito bom. É, que acaba realmente trazendo... Essa jogada aí, ó, é mérito completo dele, é quase um gol dele, né? 95%. E olha que ele joga uma bola também que não é fácil pro Romero ali, que ela vem firme, né? E ele acerta super bem, ó, porque é um jogador que tem confiança pra jogar aí. Ele é abraçado dessa forma. E aí o Corinthians, hoje, ganhando todas essas opções, o Bidu também, de novo, fez um bom jogo, assim, né? Vem ganhando confiança. Só que a hora que chega também pra você substituir alguns jogadores, hoje o Corinthians consegue incrementar, ele consegue ter algo. Coronado, de novo, entra aí, tem o brilho. E aí a gente pode usar o exemplo, a gente fala do Bahia, de jogadores velozes pra fazer a profundidade ou não, e o Garro faz isso. Também não é comum do Garro fazer, e o Coronado acaba achando ele pro terceiro gol. Mas o Corinthians melhora, lógico que essa melhora anima o torcedor, mas era mais do que obrigatório a vitória, num confronto, queira ou não, é direto. E aquela expectativa, ah, você fala, e Alex, e o Memphis? Lógico que ele já mostra coisas diferentes. E ao mesmo tempo ele mostra que ele tá totalmente sem ritmo, né? O Brasil tá indo pra uma reta final de temporada, onde ele vai precisar. E teve esse lance, de repente, ele até melhor. Ele bateu bem, cruzado, né? Mas você vê as participações dele, ele vem, ele faz, ele dá uma... A primeira bola dele, ele dá uma metida de bola pro Yuri, pro Romero. Mas é jogador que pode ajudar. O Carrillo, você vê, poxa, é um cara que tem um time de jogo, né? Assim, na questão de jogar fácil, simples, de estar nos lugares certos. Tales Magno entra no segundo tempo, então o Corinthians, ele ganha realmente um pacote a mais. Mas esse cara, não só a contratação dele, mas acho que a maneira que ele chegou, que foi bem certa, que ele trouxe uma energia pros caras. Porque todo time é gostoso você ter aqueles caras que sustentam. E ele chegou dessa maneira. Rapaz, ele ia pegar na bola, se ele desse um tapa na bola, dominasse a torcida, ia o delírio, né? Aquela bola entra ali, amigo. Meu Deus, e assim a arena vinha feita. E o resultado e o jogo do Corinthians, nesse bom momento, nesse momento importante, na verdade, pra jogos decisivos. E pra escapar da questão do rebaixamento, cara, é o que faz sentido hoje pro Corinthians ir pro outro jogo e pro torcedor. Que mais de 45 mil pessoas foram lá. 46 mil pessoas, né? Olha o Depay aí atendendo todo mundo, né? Lá na Alquímica Arena, torcedor que teve acesso ali. E nas falas dele, o que me parece muito legal é que ele tá muito consciente desse papel de grande ídolo que ele vai ter nessa equipe do Corinthians, né? Porque ele surge muito bem no futebol holandês, aí depois ele vai pra Inglaterra, ele não consegue se firmar nos outros clubes que passam. Só que nos outros clubes que ele chegava, no Manchester United, no Barcelona, no Atlético de Madrid, ele era, a realidade é essa, ele era mais um jogador. Na seleção holandesa, ele era a grande referência e tudo mais, mas... No Lyon, eu acho que ele chegou, de repente, era um pouco... É, mas aí, é, que ele já tava voltando, mas também não conseguiu, se machucou muito por lá. Então, assim, ele normalmente, ele foi mais um dos grandes clubes europeus onde ele defendeu. Então, ele tá muito seguro, assim, acho que ele entendeu bem, assim, esse papel que ele vai ter de grande ídolo. Só falando um pouquinho sobre o jogo, Felipe, quando eu vi a escalação, confesso que eu torci um pouco o nariz. Essa formação que o Emiliano levou pro jogo hoje, o Ramon Dias tava suspenso, essa formação com três volantes, com o Garro à frente, eu achei, assim, particularmente, acho que foi muito do porquê o Corinthians teve dificuldade pra conseguir construir no primeiro tempo. Porque, embora tanto o Charles como o Bidon tentassem se aproximar, subir um pouco mais, faltava realmente um articulador pra auxiliar o Garro ali, pra conseguir fazer essa bola girar. E faltava pra mim também muito a questão da profundidade, principalmente pelo lado esquerdo. Porque, pelo lado direito, o Romero fazia mais essa movimentação de vir da ponta pro meio, se associar um pouco mais com o Iroberto, mas do lado esquerdo, não tava tendo muito essa profundidade. Da época que a gente jogava, só pra complementar, que a gente jogava mais nesse losango, igual ele tá fazendo alguns jogos, aí a gente fazia essa alternância, ou o atacante da beirada, ou esse homem do meio, que às vezes era eu, ou aqui de lateral, ou lateral passava, você tava por trás, e aí faltou realmente essa abertura, essa profundidade desse lado. E nessa época, assim, mais dos anos 90, ali os anos 2000, que tinha essa formação de losango, normalmente os meias dos lados, o meia pela esquerda e meia da direita, eram mais meias mesmo, eram mais jogadores de construção. E hoje, quando a gente vê normalmente essa formação de losango, são mais volantes, segundos volantes que jogam naquela posição. Então, acho que o Corinthians sofreu um pouco por conta disso, mas é o que acabou destravando o jogo pro Corinthians. Duas questões pra mim. O coronado. A entrada do coronado, mas também o gol do Romero no final do primeiro tempo, porque faz com que o Atlético-Goianiense tenha que voltar pro segundo tempo um pouco mais exposto pra poder buscar o resultado, porque tá na lanterra do campeonato. Até lá no Treds, né, que eu escrevi depois do jogo do Corinthians, que o Corinthians pra mim tem dois dos melhores meias do campeonato brasileiro. Porque é muito raro você ter jogadores com o talento do coronado e do garro, né. O coronado, a gente já sabia que vinha a peso de ouro, né, um cara que tem uma carreira muito boa fora do Brasil, chegava com grande expectativa, demorou um pouco a engrenar, entrar em forma, mas a qualidade técnica do coronado é muito alta, muito alta. A questão dele é física, né. Ele garra juntos, né, não é fácil, é preciso de uma série de compensações defensivas pra que eles possam jogar juntos. Mas eles juntos, eles têm um entendimento que é gostoso de se ver. Ele vem de um jogo espetacular, o melhor jogo dele disparado com a camisa do Corinthians contra o Fortaleza. Hoje também entrou muito bem. Acho que é complexo num time que não está azeitado, que não está organizado, independendo, obviamente, do adversário, você conseguir encaixar os dois jogando juntos. O jogo de hoje era perfeito pros dois atuarem juntos, porque era uma equipe tecnicamente inferior ao Corinthians, era um jogo onde o Corinthians tinha muito mais posse de bola, o Corinthians tava no campo de ataque, empurrando o adversário, precisando encontrar o espaço. Agora, de repente, é mais difícil você imaginar um garro jogando junto com um coronado, sei lá, um jogo contra um Palmeiras, contra um São Paulo, porque é um time que não está organizado e que defensivamente, sem a intensidade desses dois jogadores na fase sem a bola, vai sofrer, vai causar desequilíbrio. Mas é um trabalho, de repente, pensando pra temporada que vem. O Corinthians conseguindo a manutenção na Serie A do Campeonato Brasileiro, já é um trabalho pro Ramon Dias, o treinador que foi pra... Uma base, né, que já começou. Deu uma base, um time organizado pra tentar fazer esses dois caras jogarem juntos, porque fazem diferença. Mas essa adaptação, essa melhoria do coronado, ela vem realmente do ritmo, de entrar nesse ritmo de trabalho, de jogo que se tem. Mas é gostoso, você vê o jogador inteligente, com qualidade, que joga pra... Passe que ele dá pro garro, a bola que ele acha. Passe que ele tá pro lar, chuta muito bem. O Carrijo, você vê ele esperando o movimento do Depay, que ele chegou atrasado um pouquinho. Então, nesse sentido, fica bacana. Vamos ouvir, então, a estrela da tarde, Memphis Depay, o holandês, falou depois do jogo sobre as suas primeiras impressões com a camisa do Corinthians. It's crazy. I really enjoy the environment, you know, since day one, they received me very well. I feel very, very welcomed. And today, the most important thing was the win, and we need to build on that. Of course, with a stadium like this, and supporters like this, I'm sure we're gonna find a way up, you know. But, yeah, it was the first week for me, so, a lot of emotions. I mean, I have to deal with the circumstances, you know. I came here to help the team, and I have to find the rhythm as soon as possible. I've been here one week of training. Today, I got some minutes in the tank. It was not the highest intensity, because we were like, already 2-0 in front. So, we controlled the game a lot, but I will find my pace and my rhythm as soon as possible to help the team. Aí, ele disse nessa entrevista, né, tá? 71 dias sem jogar. Então, é natural que ele tenha falta de ritmo, tá treinando. O melhor dele vai vir o ano que vem, isso é um fato. É, mas o Corinthians tá precisando pra ontem, né? Mas já vai ajudar. Já, já vai, vai.